Nessa época que eu falo, usei a palavra romântica, mas nessa época você tinha que estar fisicamente no lugar e os lugares eram um ponto de encontro, então juntava pessoas. Acho que com essa nova tecnologia, com aulas online, cada vez mais você dentro de casa, isso impede de você conhecer pessoas que nem você conhecia antigamente e trocava informações pessoalmente. Antigamente as salas de aula eram verdadeiros encontros para você trocar ideias, informações pessoalmente. Hoje está meio individualizado a coisa. É, cara, eu tenho certeza que isso faz parte de um plano neoliberal. A gente está vendo o capitalismo no auge e para ele é muito mais interessante as pessoas alienadas que se organizam e consomem. Exatamente, dividido, a gente é fraco, unido, a gente é forte, talvez. Isso está rolando no movimento do grafite, mas a galera vai ficar falando, isso aí é grafitoide. Outro dia, honesto, você falou, grafitoide. Aí eu questionei, papá, tu gosta de grafitoide. Aí tipo, grafite é o ilegal. Aí eu falei, é, mano, e quando vocês usavam a andame lá, aquilo lá, então era o quê? Não, sempre foi grafite. Aí você entende, para que essa divisão? É muito um bagulho mais de... Eu acho que, tudo bem, cara, tem valores fodidos o grafite. Para mim, um dos valores mais importantes, cara, que tem a ver com o ser humano, é o bagulho do Star Wars. Você tem um estilo, cada um é único, cada ser humano é insubstituível. Então, é muito fácil você ver um baiter, um cara que está copiando. Tudo bem, você está copiando para começar, para aprender uma coisa. Agora, o que a gente vê é uma galera que está copiando porque quer aparecer. Quer aparecer. É oportunista, né? Já há milianos no bagulho e você já... É, você vê isso, né? Então, assim, independente do cara estar pintando só ilegal ou não, tem que ter essa personagem. Como o bicho tem, né, mano? Não é só um nome, né? O cara cria a letra ali, né, mano? Então, tem essa ética, né, do bagulho, que eu acho bonito para caralho. Então, assim, tudo bem. Eu acho que questionar a ética, eu acho da hora. Agora, dizer o que é ou o que não é, mano, isso aí é para furado para mim, na boa. Falou o fato. Eu acho que é, mano, cagar a regra, irmão. Eu lembro do gêmeo de falar, não pode usar latex, não pode usar stents. Você vê, fica a moda língua. Compressor, aerógrafo. Eu lembro o Aken falando para mim, o Aken é brother, né? Ele falou para mim, é, já fiz uns bagulho coloridinho. Ele estava falando preto e branco. Aí, entende, entrou para o dele colorido para caralho, entende? Então, esses bagulho a gente vai, ficando velho, vai, tá bom, falou. Então, você vai morder a língua daqui a pouco, tá bom? E firmeza. Porque, mano, na minha opinião, o grafite, cara, é uma das artes, assim, mais poderosas que, assim, é um puta exercício de liberdade. Eu acho que é uma das artes mais revolucionárias que tem de todos os tempos. Você tem razão. Não tem arte moderna, não tem nada. Eu acho que o grafite é uma das artes mais poderosas e revolucionárias. É que a galera ainda não... Não, porque vão esperar a gente morrer tudo para escrever livro, né? É, exatamente. Por isso que eu estava falando para vocês, que, pô, você vê o que vocês estão fazendo, cara, é muito fodido, porque vocês estão historicizando, cara. E, assim, quem tem que contar a nossa história somos nós, mas vocês pintam, tá ligado? E é isso, tá ligado? Porque, assim, deixar que o outro acadêmico venha, tá ligado? Se é um acadêmico igual eu, que veio do bagulho e foi para lá, é diferente. Mas, assim, é isso, entendeu? É quem tem que contar a história é nós. Hoje a gente tem muito recurso e tal, né? Então, eu tenho, sem dúvida, para mim é revolucionário em que aspecto? Primeiro que é democrático. Exatamente. Então, assim, você não precisa ser famoso para você pintar na rua. Você tem seu espaço cantido. Segundo que, quanto tempo que eu não tenho uma escola de arte, mano? Uma escola, movimento de arte. Quanto tempo, velho? Fala que arte contemporânea é movimento, o cu é cada um por si, um falando mal do outro pelas costas. Exatamente. Mas, assim, é isso, tá ligado? A gente é uma escola, mano. É tipo, como foi impressionismo, foi o caralho. Porque, o que é uma escola? É o encontro, é a troca, tá ligado? A comunhão. E tem outras coisas, né? Essa coisa de pintar junto. Quem que fez isso, mano? Esse bagulho de jam session. É verdade. Você vai pintar com um mano, você faz uma terceira coisa. É verdade. Não é mais um e dois. Não, é três. Virou terceiro o bagulho. Isso é muito único. E bagulho de ocupar a cidade, tomar de assalto um bagulho que já roubaram, né? Porque toda propriedade é um roubo. O bagulho era mato. O mato era original. Agora, qualquer casa que tem ali, o Max já falava. É um roubo, mano. E muro, a coisa mais feia que existe é muro. Muro é propriedade privada. Individualismo, né? Pode ser até privado para dentro, mas para fora, nem fudendo. Nem fudendo. Concordo plenamente, velho. Concordo plenamente. E ainda está com um crime ambiental no bairro. Pois é. Tinta na parede, né? Uma construção feita pelo homem. Eu estava conversando com uns amigos, com boleta, com ninguém enorme, sei lá. E a gente estava falando dessa questão agora, crime ambiental. Não, crime ambiental sempre teve, né? Antes tinha aquele artigo de vandalismo e tal, mas tinha também, né? Mas isso acho que aflorou com o Kassab, quando ele veio com a lei da cidade limpa. Exatamente. E o louco é que essa... É que ali acho que foi o pontapé, o pontapé mesmo. É. Começou mesmo a pegar pesado. Mas é louco, né? Porque primeiro que eu acho que é inafiançável, eu acho. Tenho quase certeza. Alguém me corrija aí. Mas segundo, porra, mano. Construir, fazer muro, isso é um crime ambiental. Você perde o horizonte. Tirou alguma natureza, põe as fotos no chão, isso é um puta crime ambiental, né? E que a gente estava conversando lá fora, que ninguém te perguntou se você queria aquele muro lá ou não. Tirou o sol que batia, de repente, que você tomava de manhã. E aí eles falam assim, pô, você fez um grafite aqui e você não perguntou se eu queria o grafite no meu muro. Só que você também não me perguntou se você poderia levantar o muro e eu ter que dar a volta pra ir não sei aonde que eu tenho que andar. Obrigado. 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 Obrigado.